E nesse boletim agora a gente traz para vocês uma perspectiva do mercado do feijão. Nesse momento que a gente tem visto é que por conta de uma oferta mais restrita, os preços do feijão reagiram. Mas será que já é um preço que remunera o produtor? E mais do que isso, será que é um preço que estimula o produtor a investir, a aumentar, ampliar as suas áreas? E se ele fizer essa ampliação, ele vai ter para quem vender? Tem mercado, tem demanda para isso? Tudo isso a gente vai conversar agora com o Marcelo Líderes. Meu amigo Marcelo Líderes está lá em Curitiba, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas, Marcelo. Muitas perguntas para a gente responder aqui. Afinal de contas, o que aconteceu com a oferta? Vamos começar por aí, Marcelo, para entender até essa reação que o feijão teve nos preços ao longo do mês de março. E depois a gente vai comentando aí os desdobramentos do que pode vir a acontecer daqui para frente. Conta um pouquinho desse mercado para a gente, Marcelo. Um prazer estar aqui com você, Alexandre, e conversando com os produtores aí do Brasil. Realmente, nós tínhamos já observado que o período do primeiro trimestre, o quadrimestre do ano, seria marcado por uma menor oferta histórica de feijão. Por quê? Porque a área plantada da primeira safra, nós já vimos que ela seria menor. Não é muita coisa, mas a média seriam as 400 mil hectares. E nós tivemos a indicação e os levantamentos de Conab na base de 370 mil hectares plantados de feijão carioca na primeira safra do ano. E aí veio aquilo que nós todos estamos bem, com muito conhecimento aí hoje, né? A respeito da estiagem na região sul, o excesso de chuva em Minas, dois polos produtores. Então, lógico que com isso, se nós já tínhamos uma área menor e a perspectiva de ter um volume menor, esse volume ficou ainda mais curto. Como é que se faz a prova dos nove, para ver se isso realmente foi assim? Observando os preços, o preço médio do mês de fevereiro, ele ficou próximo aí a 60 dólares a saca, 58 e uns quebrados. Muito bem, historicamente, esse preço para o mês de fevereiro raramente aconteceu. O que indica que no mês de fevereiro, ainda que nós tivéssemos uma situação que não é normal na demanda, os empacotadores têm registrado sempre que a venda está menor, que o varejo tem usado alguns artifícios para chamar o consumidor. Então, ele compra o feijão por R$ 7,00 o quilo e vende o feijão por R$ 6,80 o quilo. Buscando chamar o consumidor para dentro da loja. Então, apesar desses artifícios e apesar de uma demanda aparentemente menor, ainda assim você teve uma correção dos preços. O que indica que realmente estavam certas as estimativas que apontavam para o menor volume de feijão nesse período. E o que pode acontecer com o preço a partir de agora, Marcelo? A gente já viu que março, em relação a essa média de fevereiro, já tem preço diferenciado, né? Exato. Nós já temos, está certo que o volume é muito pequeno disponível até agora. Agora, nós temos uma ou outra lavoura contada nos dedos colhendo no Paraná e no Paraná alcançou entre R$ 330,00 e R$ 340,00. Mas, se o feijão é aí um feijão de escurecimento lento, então um feijão Dama ou um 2051 do IAC ou um Agronorte, um feijão de escurecimento mais lento tem essa característica de ter um preço maior. Se ele é um feijão de escurecimento mais rápido, R$ 320,00, R$ 315,00. E o que chama atenção é que o feijão guardado seja no Paraná, seja em Minas. Em Minas, até a semana passada, nós víamos mais negócios de feijão que foi guardado lá do ano passado. E os produtores vendendo de R$ 280,00 a R$ 310,00. E aqui no Paraná, agora, essa semana, R$ 300,00, R$ 310,00 para um feijão, olha, R$ 7,5 para R$ 8,00. Não é um feijão essa, é um feijão comercial. Então, isso acontecendo nesse período, já estamos aí por volta do dia 9, então dia 10, amanhã, é um período que não tem aí uma demanda tão grande. A maior demanda, imagina se tenha ocorrido a semana passada, mas ela se estende um pouco nessa semana em função do feriado que nós tivemos em alguns lugares na semana passada. A expectativa durante o mês é que a demanda, ainda que a demanda não venha a ter um superaquecimento, nós dependemos aí de mais liquidez por parte do consumidor, mais dinheiro no bolso do povo, ainda que isso não aconteça, nós vamos ter um momento de uma nova pegada nesses preços. Tudo indica que nós devemos ter uma aceleração e mais volume de feijão venha a ser negociado por valores, como a gente viu aí, de R$ 330,00, R$ 340,00 acima, no caso do feijão carioca. Agora, Marcelo, tem fôlego para continuar subindo? Você trouxe aí o lado do consumidor também e da demanda que está patinando. Se esse preço aumentar lá na gôndola, ele vai chegar no produtor, de fato? Olha, quem tem induzido o aumento de preço é, logicamente, o produtor que tem um volume menor nas mãos. Então, com um volume menor, ele acaba por regular a oferta. Então, a hora que ele vê que estão chegando no preço que interessa para o produtor, ele libera mais um lote, faz uma venda. Quando o preço cai, ele recua. Essa mesma estratégia vai poder ser usada agora durante o mês de março e abril. Ou seja, é o produtor que vai ter nas mãos a possibilidade de regular e vai testar o mercado. Vamos ver até onde vai. Nesse primeiro momento, o varejo está, entre aspas, aceitando essa correção de preços que aconteceu, que saiu ali dos R$ 290,00, R$ 300,00, um feijão extra, muito pouco extra, de novo eu friso, para R$ 330,00, R$ 340,00. E um feijão comercial saiu dos R$ 270,00 para os R$ 300,00, R$ 310,00. Até agora, isso passou. Então, aí surge uma pergunta. Será que a maior facilidade, nesse momento, se deve ao fato de que é amplamente sabida da quebra que nós tivemos aqui na região sul e na região sudeste? Parte pode ser. Uma outra situação que começa a ser percebida, alguns vendedores mais antigos têm reportado, é que eles lembram bem que na época de inflação era um pouco mais fácil, um pouco mais fácil repassar altas. Por quê? Porque tudo subia. Então, numa situação que a gente vive hoje, de uma incerteza enorme em tudo quanto é referência que nós temos, preço de petróleo, preço de trigo, preço de oleaginosas também, preço do milho, enfim, você tem vários produtos subindo. Alguns vão subir o preço por precaução, já começa a subir. Outros por necessidade. Mas a verdade é que há uma avalanche de aumento de preços indo para cima do consumidor e passando como um tsunami por cima do varejo. Nesse ambiente é possível, é provável que nós tenhamos uma certa facilidade de transferir os custos que nós temos também apontando para aumento, que nós tenhamos uma maior possibilidade de repassar lá para o consumidor. Pois é, então dentro dessa perspectiva e agora na visão do produtor, 340 ou 320 que seja, é um preço que remunera o produtor nesse momento? E mais do que isso, é um preço que estimula o produtor a novos plantios? Eu acredito que seja um preço que remunera, os produtores têm passado isso. É difícil quando você vai falar de resultado financeiro, as pessoas abrirem totalmente. Mas a gente sabe que o produtor nesse momento está tranquilo. Ele não tem prejuízo, ele tem uma margem até maior para o início do mês de março do que ele imaginava que teria nesse momento. Essa é uma realidade. Daí, aumentar a área eu acho bastante difícil. Uma que a definição da segunda safra, ela é possível de ser alterada, talvez alguma coisa aí no cerrado ou pós período ideal do milho, a janela do milho ter se esgotado, é possível que a área de Vignas venha a ser incrementada. Mas esse incrementar não significa que nós vamos ter excesso de área ou risco. Tudo que puder ser plantado a mais de Vigna vai ter colocação no mercado internacional. A gente pode comentar daqui a pouco sobre isso. Mas há um aspecto interessante dos Vignas é que eles demandam menos fertilizantes. Consequentemente, num cenário de aumento de custos de fertilizantes, isso pode ser interessante. E também menor demanda de água. Então, se há uma perspectiva de as chuvas cessarem na região do cerrado e é uma lavoura de sequeiro, é possível que ele se dê melhor nessa área. Então, os Vignas pode ser que recuperem um pouco em relação àquilo que seria plantado, mas não é mais do que dos anos anteriores. Nos regiões fazeolos, preto, rajado, vermelho, carioca, nós não vemos aí uma possibilidade de aumento de área ou algo que seja preocupante no momento. Pelo contrário. E você diz isso porque o custo vai aumentar, de fato. Essa questão do fertilizante pode pesar? Pesa e pesa muito. Nós, para alcançarmos as produtividades que temos, é necessário aí uma sintonia fina no uso de fertilizantes defensivos. Tudo isso vai subir. O custo de produção impactado pelos custos que estão subindo aí, vindo de petróleo e tantos outros fretes, etc., eles não estão nem mensurados. Não se sabe exatamente quanto isso tudo vai custar. E tem o custo de reposição. Ainda que o produtor tenha, alguém pode raciocinar, mas o produtor tem esse fertilizante comprado. Ele tem comprado, mas ele vai poder repor. A questão agora é repor essa quantidade de fertilizantes que ele tem. O uso de menos fertilizantes pode implicar, em algum momento, em algumas situações, uma produtividade menor. Então, o produtor vai estar fazendo a conta ali. Como é que ele vai equacionar isso? Aumenta, eu ponho o fertilizante necessário ou abro mão de uma determinada produtividade colocando um pouco menos de fertilizantes? A verdade é que quem puder produzir vai estar negociando os feijões na hora da colheita a preços acima dos preços que nós temos hoje. O único momento que nós vemos em que há a possibilidade de ter uma concentração, e ela pode ser, como foi o ano passado, menos impactante, é lá no mês de agosto, setembro, outubro. Olhando para o ano passado, nós vemos que os produtores administraram muito bem a produção daquele período, tanto que, naquele período, os preços se mantiveram e vieram vendendo depois, em dezembro, janeiro, fevereiro. Hoje, em março, tem produtor vendendo ainda feijão de colheita do ano passado e tendo um resultado excelente por ter carregado esse estoque. Então, lá na frente, na terceira safra, a gente pode voltar a conversar depois de um outro cenário. Dentro da segunda safra, aquilo que nós enxergamos até o mês de abril, maio, junho, é bastante interessante para o produtor, levando em conta esses fatores que eu comentei. Quer dizer, colhendo uma produtividade média normal, ele vai repor, muito provavelmente, esses defensivos, e, se não, o repor, ele vai subir o preço, porque nós não vamos ter excesso de oferta. Bom, agora, olhando para esse quadro que você trouxe de, de repente, um estímulo até maior para esses feijões que precisam de menos água e de menos fertilizantes, é uma boa estratégia, na sua opinião, Marcelo? Tem mercado para isso? Tem demanda para isso? Se houver, obviamente, um crescimento nesse sentido? Veja só, quando a gente fala de exportação, normalmente a gente mostra o lado bom e bonito da exportação. Eu já vou vir nele também. Vou falar agora de um lado, de um momento que a gente está vivendo bastante complicado. Os exportadores hoje estão chegando com a mercadoria no destino e, raramente, o importador lá está concordando em pagar o valor que havia sido acordado antes. Então, por uma argumentação, muitas vezes, totalmente sem sentido, de que a guerra atinge o consumo deles. Não tem nada a ver, mas eles tentam blefar com isso. Então, esse é um momento que dá, que traz até prejuízo para alguns exportadores que têm, por exemplo, um feijão calpi chegando na Índia, no Paquistão, em algum país lá fora. Até mesmo o mundo teve problemas, nós estamos gerindo um problema junto com a Embaixada da Índia e com o Adido Agrícola do Brasil lá na Índia, em que a Índia reduziu o período de embarque. Ela tinha colocado que até 30 de março seriam admitidos embarques de feijão mungo. De uma hora para outra, ela reduziu isso para 15 de fevereiro. Então, está sendo gerido também. Então, nesse momento, o mundo todo está bagunçado. Os produtores de amendoim, 50% da importação é lá da Rússia e da Ucrânia. Todo o mercado está bagunçado. Num segundo momento, o que vai acontecer? Trocando ideia ainda essa semana sobre isso com o Adido Agrícola lá na Índia, ele dizia que, politicamente, o governo não quer admitir que ele vai precisar fazer mais importação. Porque isso é um atestado na percepção do governo indiano de uma falta de habilidade para estimular o plantio. Mas existem N fatores na Índia para diminuir a produção. Eles não conseguem produzir para todo mundo. Então, vão ter que abrir importação novamente. Num mundo em guerra, num mundo sem as condições ideais para produzir, você vai ter redução de produção. Redução de produção vai precisar comprar alimentos. E o que é a consequência de um país não cuidar de atender a demanda de alimentos? É convulsão social. Então, custa muito mais caro esfacelar uma sociedade e um país pela fome. E isso acontece. Derruba um governo, vem N problemas, assim que nós conhecemos, da falta de alimentos. E esse risco existe no horizonte e no mundo, em vários países. Então, o que esses países vão precisar? Alimento. O que nós podemos ter? Alimento. Podemos produzir feijões calpis, feijões mungo, feijão azuque e atender essa demanda lá fora. O preço que eles vão pagar vai ser o preço de um período de guerra ou pós-guerra. Com toda a economia, macroeconomia bagunçada do mundo. O que nós vamos precisar ter é o produto para negociar. Muito bem. Dentro de uma possível estratégia, como é que você dividiria aí a sua produção, Marcelo? Bom, nós temos esse mercado interno nacional aí com feijão carioca que tem 60% do consumo e da produção é de feijão carioca. No entanto, se é um produtor de maior tamanho, você ter aí 50% da área com feijão carioca e 50% dividir entre feijão preto, que nós importamos da Argentina todo ano. Então, tem aí um mercado que precisa ser atendido dentro do Brasil. Um feijão rajado, que hoje não tem feijão rajado no mercado. Vale hoje um feijão rajado R$ 400, R$ 450. Nós vimos agora pela manhã no grupo de produtores do IBRAF, sendo reportado o negócio é R$ 400 de um feijão rajado redondo, mas com 12% de quebra. Então, um feijão de boa qualidade seria R$ 450. Esse é o cenário. Feijão vermelho. Tem pouco feijão disponível nesse momento, mas o mercado está relativamente parado no feijão vermelho ainda. Ele vai se movimentar nos próximos dias. Então, vai ser um feijão interessante também para ter agora e também no futuro, na hora da colheita. Então, essa diversificação é interessante. E eu chamo atenção dos produtores que nós estamos estudando com uma empresa que desenvolve plataformas de negociação, uma plataforma para ajudar os produtores a negociarem produtos especiais, como é o caso do feijão. Então, imaginamos que no segundo semestre essa ferramenta já vai poder estar auxiliando o produtor também para que os diferentes produtores de diferentes produtos, então tem o feijão rajado e na região dele ninguém planta rajado, não tem nem comprador para feijão rajado. Então, a ideia é que tem essa disponibilidade dessa plataforma para que o produtor possa enxergar quem é o comprador desse feijão e o contrário também é verdade. Quem precisa, quem tem um pacote e tem que colocar um feijão diferente no pacote, ele precisa enxergar onde que estão os compradores pelo Brasil afora. Então, isso vai ser lançado no fórum também lá em Cuiabá, essa plataforma que visa ajudar a comercialização, melhorar a comercialização dos produtores. Legal. Já que você citou o fórum, como é que estão os preparativos? Agora em abril já, né? Nós temos vários assuntos sérios para serem debatidos, né? Um deles são os problemas com dessecantes, tem sido um desafio para o produtor dessecar o feijão. Algumas cultivares e alguns produtores tinham ainda o costume de utilizar, ainda que não recomendado, o glifosato, abandonaram o uso de glifosato, estão usando o glufosinato e o glufosinato tem sido um desafio para o uso do glufosinato. Vamos debater isso lá também, vamos trazer os especialistas para explicarem como é que nós podemos ter aí uma, resolvido aí essa questão da dessecação e da colheita do feijão que tem sido um desafio. Os produtos biológicos já não é de hoje que eles têm avançado no uso, mas nós começamos a perceber que muito mais do que o produto biológico está se abrindo aí um caminho para, o insumo biológico vai gerar um feijão biológico, entre aspas, que pode ser um feijão, até mesmo o feijão orgânico, que nós íamos só produzidos em pequena escala e agora estão sendo produzidos em grande escala. Então, esse assunto é a agricultura regenerativa, o uso de produtos biológicos e o resultado de feijões ou de alimentos que são baseados com essa técnica, nessa técnica, nós vamos debater também e estudar junto com os produtores quais são as alternativas que tem de agregação de valor. Agregação de valor é o grande desafio e nós vemos que há uma grande oportunidade para os produtores terem uma agregação de valor no feijão do jeito que é produzido hoje, apenas com atenção em alguns detalhes. Eu chamo a atenção que no fórum nós vamos novamente trazer atenção ao que nós trouxemos no show rural, que era o quê? Lá no show rural de Cascavel. Nós começamos a degustar a mesma, vamos colocar assim em termos, a mesma variedade, é feijão carioca, mas é feijão carioca de três diferentes obtentores, três diferentes linhas de pesquisa, mas é um feijão carioca. E a degustação desses feijões vem mostrando que existem feijões que são mais palatáveis, mais agradáveis e outros menos. Então, será que isso não tem uma ligação com o fato de que você tem, às vezes, uma diminuição de consumo levado também pelo sabor do feijão? Isso não era discutido. Nós vamos trazer essa discussão no fórum. Vamos degustar de cada obtentor do IDR, que é o antigo IAPAR, do IAC e da Embrapa, vamos degustar pelo menos seis cultivares diferentes. Vamos degustar oito cultivares diferentes, desculpe. O feijão preto e o feijão carioca e vamos começar a chamar atenção para esse fato. Daqui a pouco, produzir uma determinada cultivar vai significar ter um mercado premium pelo sabor. Aí você vai agregando as outras situações. A questão dessa que eu levantei da agricultura regenerativa, a questão de carbono, a pegada de carbono, de sustentabilidade e traduzir tudo isso para o consumidor lá na gôndola. Isso foi objeto até de uma conversa aqui, que eu tive o privilégio de ter aqui, numa live, com o ex-ministro doutor Roberto Rodrigues, com o Tejom, com o Marcelo Prado, em que nós conversamos um pouco sobre isso. Como agregar valor no feijão? Isso nós vamos falar bastante lá. Vai ser objeto também de conversas. Além da irrigação, novidades que estão vindo aí, tanto na legislação quanto nas técnicas, né? Nós vamos estar discutindo dentro de um painel de irrigação. Tem os painéis técnicos, também com outros assuntos que tenham a ver com a produção, ou seja, trazer todas as novidades para o produtor. Isso dia 11 de abril, a partir das seis horas da tarde, vai ter abertura, governador, aquele processo todo de abertura de um fórum. No dia 12 e 13 vamos ter esses conteúdos ligados a pulses, a feijões, a tudo isso que eu comentei. E a grande novidade é que no dia 14 nós vamos ter o primeiro elaje, que é o encontro latino-americano de amendoim e gergelim. Então, tudo aquilo que o produtor tem curiosidade de saber sobre a produção dessas colheitas especiais, como são chamadas, né? Do gergelim e do amendoim, vão estar sendo abordados nesse elaje lá em Cuiabá, agora no mês de abril, então. E eu estive recentemente lá em Dubai, naquela GoFood, a feira de alimentos lá, e o Brasil estava forte lá na apresentação do amendoim e do gergelim por lá também, Marcelo. É uma tendência isso? É uma tendência. Tem seus percalços, como agora o amendoim lá, 50% Rússia e Ucrânia, mas isso, essa necessidade faz com que se busque em outros mercados, né? Então, esse setor tem apoio da Apex, eles já estão correndo desenvolver e, enfim, trabalhar por novos mercados, como é o caso do amendoim. O gergelim é um mercado enorme, nós não abrimos ainda a China, estamos trabalhando mangas arregaçadas para que nós tenhamos um acordo com a China. Tendo acordo com a China, vai ser muito interessante o volume que nós vamos ter possibilidade de produzir de gergelim aqui é muito importante. Por isso, o encontro latino-americano, trazer paraguaios, os argentinos, que são antigos produtores de gergelim e de amendoim e que comercializam pelo mundo afora. E vamos observar o que eles comentam a respeito de produção, né? Daquilo que eles foram descobrindo ao longo do tempo e evoluindo na produção deles, vão compartilhar conosco como eles veem os mercados. E aqui dentro também vamos ter oportunidade de ver, principalmente do Instituto Agronômico de Campinas, do IAC, doutor Loyola, mostrando como a nossa produção de amendoim, por exemplo, teve uma evolução enorme em termos de tecnologia, de qualidade de grão que é aceito no mercado mundial. Então, há todas as condições hoje de nós aumentarmos a participação no mercado de amendoim, que é cerca de 6% do mercado mundial. E do gergelim, que nós somos zero vírgula ainda de um mercado enorme, né? Então, para poder saber sobre isso, é que nós vamos reunir todo mundo lá no dia 14 de abril. Boa. Muito bem. Então, de 11 a 14 de abril, em Cuiabá, Fórum do Feijão acontecendo. É isso, Marcelo? Isso. E lá no www.forumdofeijão.com.br, você encontra todas as informações, né? De como participar, de como patrocinar, de onde se hospedar, enfim. Tem tudo lá no Fórum do Feijão, na internet lá. Boa. Muito bom. Marcelo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. E a gente vai falando, trazendo as novidades aí, principalmente em relação a comportamento de preços, principalmente trazendo essas estratégias que você apresentou hoje para a gente, as opções que o produtor vai ter para não encher o mercado de um produto só e, enfim, fazer aquela montanha russa que a gente estava acostumado a ver no mercado. Parece que o produtor está se organizando melhor, né, Marcelo? Está conseguindo evitar aqueles altos e baixos, aqueles fundos de poço que a gente via muito acontecer no mercado do feijão. Mas, enfim, a gente vai trazendo essas informações para que o produtor possa ficar bem informado e se planejar melhor na sua atividade. Muito obrigado, Alexandre, pela oportunidade, novamente, de a gente levar essas informações do feijão. É importantíssimo esse espaço que o Notícias Agrícolas nos dá aqui de poder conversar com o produtor. Boa, Marcelo. Abraço, meu amigo, até a próxima. Abraço. Até aí, Marcelo Líderes e Braff, trazendo informações preciosas aí sobre o mercado do feijão, principalmente para você que está pensando em produzir feijão, né, seja como uma alternativa para a sua atividade na rotação de cultura ou seja como uma atividade principal aí na sua propriedade, como definir melhor o que você vai plantar. Dicas muito legais aí trazidas pelo Marcelo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Na sequência tem o mercado do boi e você acompanha aqui com a gente tudo o que tem de novidade nesses mercados. Continue com a gente. Lembrando que o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e no YouTube.